Você pegou uma chapa, colocou dois candidatos que vieram do povo, uma e uma mulher, eu, com o meu vice, estou aqui para trabalhar de forma bem diferente, bem diversificada com todos. A chapa do lado de lá, na verdade, é uma chapa familiar, se você for analisar. É, é filho de um irmão do outro. É uma simbologia do que é o governo. Então, essa é a grande diferença. Aqui nós temos um projeto majoritário que atende a todas as famílias do Maranhão. E eu queria pedir a ajuda de vocês. Vocês viram o nível de agressividade, o nível de ataques que nós vamos viver nos próximos 25 dias. Eu tenho tranquilidade, serenidade, porque eu caminho com a justiça. Caminho com muita fé, fé em Deus e fé na nossa caminhada.